Glória a Deus, quero saudar os irmãos nesta noite com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de alegria nesta noite estar aqui juntamente com os irmãos comemorando o aniversário do nosso pastor Lival Borges que foi meu pastor ali em Salto de Piracora durante um ano temos muita saudade dele um pastor abençoado que vocês têm aqui, um homem de Deus um homem que eu aprendi a admirar pela sua sabedoria, pela sua humildade um servo do Senhor verdadeiramente o pastor pode ter certeza que o Senhor tem em mim, além de um irmão, um amigo em nome de Jesus, aprendemos ali a amar ele, a sua família, família abençoada que Deus assim continue abençoando o casal, as suas filhas, toda a sua família que o Senhor derrame sobre ti todas as bênçãos do céu, no fundo do meu coração, amém? Para não tomar muito tempo, vou cantar um hino que alguns irmãos aqui já até conhecem o nosso páscoa adora aleluia, convido a nossa irmã Grazi para estar louvando juntamente comigo e vamos adorar o Senhor nesta noite que é para isso que nós estamos aqui a festa é para o pastor Lival mas a adoração é para Deus o intuito do nosso louvor de tudo aquilo que nós fizermos aqui nesta noite é para Jesus Cristo aleluia, aleluia aleluia 3 toma-me rendido estou aos pés da luz me encontrei O que tenho de interpoder Vem limpar as minhas mãos Purificar meu coração E onde é tudo que tu tens pra mim? Vem limpar as minhas mãos Vem aqui, rei de Cristo Eu sou o Deus E onde é tudo que tu tens pra mim? Vem limpar as minhas mãos 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 Mesmo tempos E os dias teus Vem respirar E o meu viver E sejam todos Pra ti, ó Deus Cante igreja Adore o nome do Senhor Aleluia 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 É pra isso que nós queremos É pra render a ele Toda glória e toda adoração Aleluia Eu sou o Deus Eu sou o Deus E tu és o Deus E tu és o Deus Eu sou o Deus E tu és o Deus E tu és o Deus Eu sou o Deus Eu sou o Deus Minha vida Minha vida A ti, Senhor A ti, Senhor Em que lugar que estou Minha vida A ti, Senhor A ti, Senhor Em que lugar que estou Minha vida A ti, Senhor A ti, Senhor Em que lugar que estou Minha vida Me aceitamente Cantarei Quais em mim Podeu querer Tente aqui Tente Amém. 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 Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Graças a Deus.